Secretaria de Estado de Juventude no Desporto, se ela foi apoiada na Federação de Básquetbol Timor-Leste na Federação de Básquetbol Nacional Timor-Leste, ou de hala atividades. Timor-Leste atualmente é a Federação de Básquetbol Rua, e da Federação de Básquetbol Timor-Leste, não é da selo que é a Federação de Básquetbol Nacional Timor-Leste. O dualismo da Federação de Básquetbol, não é? Hamos dúvida e a público em Hanoi, inclui reta na atenção dos secretários de Estado de Juventude no Desporto. Situação é a Federação de Básquetbol Timor-Leste, terça-feira é a ser o malu-hão secretário de Estado de Juventude no Desporto, abrão saldana, pode discutir ou bucar solução. Situação é a Mós obriga a parte Rua, tem que bucar asas fundas, pode realizar atividade e realizar, e laran, pode não é? Continua a morrer esse talento jogador basquetbolista Sira, também o governo se levou o apoio da Federação Rua, não é? Continua a dar o malu competência referida. Atualmente, mas devido à situação que eu estou, eu tenho um tempo, eu tenho um jogo de um bosco de capa, eu tenho uma suspensão de essa situação, mas os nebos, completamente, eu tenho um jogo de parado, eu tenho um apoio do governo, eu tenho uma situação de dualismo, eu tenho uma Federação Rua, eu tenho uma situação de barro, eu tenho uma situação de barro, eu tenho uma situação de barro e eu tenho um jogo de FNPT, eu tenho um fundo de rastro que eu organizo jogo, eu tenho um fundo de rastro que eu organizo jogo, o objetivo de que eu tenho um basquete de timor, eu tenho um jogo de parado. E a FNPT, secretário de Estado de Juventude no Desporto, abrão saldana, afirma, governo Lihusi e SZD, se ele apoia fundos para a realização de atividade da competição de basquetebol, não internacional, também parte da rua, se soluciona o problema do dualismo. E a FNPT não é FNPT não é FNPT não é FNPT, então, agora, a Federação Bruna, se dá o que bele, realiza a Liga Nacional de Basquetebol, também o dualismo, a Federação, nem se dá o que resolve, pode reitar a solução. Armenda Carvalho, nosere madeira reportagem de esportivas.